Para abrir um cibercafé, é preciso escolher um bom local e despertar o interesse dos cibernautas. No caso que vamos ver a seguir, o proprietário decidiu instalar o sistema Linux em todos os computadores. Uma decisão pouco vulgar que o 2010 foi conhecer no norte do país. O célebre pinguim já chegou à cidade de Gondomar. Esta é a imagem de marca do sistema operativo Linux, que corre nos oito computadores instalados neste cibercafé. Há dois meses atrás, Miguel Costa preferiu ir contra a tendência normal e abriu um espaço onde não há lugar para o Windows. Este chocoproof surgiu para expandir exatamente este mundo Linux, que está assim tão aprofundado e muito deixado de lado. Por utilizadores do Windows, tentei rumar, como se diz, contra a maré. Ou seja, criei exatamente um espaço totalmente em Linux. Os clientes do Linux Café são, na sua maioria, estudantes e professores. Aqui podem fazer pesquisas na internet, escrever textos, gravar CDs ou simplesmente partilhar uma conversa no chat. Para isso, pagam 250 escudos por hora. Grande parte destes cibernautas já conhecem o Linux e admitem mesmo que não o trocam por outro sistema. Já sou um utilizador... Música... 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 Legenda Adriana Zanotto